Abertura Ainda tenho bem bem, o que é que se vai fazer? Johnny Test, Johnny, teu garoto, é um garoto chamado Johnny Test. O que é que se vai fazer? Johnny, teu garoto, é um garoto chamado Johnny Test. Johnny Test. O Novo Super Mega Vilão Se liga, cão. Quando eu comprei esse chapéu pro desfile do dia do fundador, eu ganhei essas pastilhas azedas de graça. Tão azedas que ardem. Parece apetitoso. Sabe, Johnny, eu não sei se você ir ao desfile é uma boa ideia. Ué, por que não? Eis por quê. Evidências A, B e C. Como assim? Em cada caso você arruinou o desfile. Relaxa, não tem com o que se preocupar esse ano. Eu só vou levar esse chapéu e essas pastilhas azedas. O que que pode dar errado? Johnny! Bom, isso é um bom sinal. Tem alguma coisa diferente. Vocês duas compraram jalecos novos? Não. Alguém roubou nossas coisas. E isso diz respeito a mim por quê? Porque foi você que roubou. Não, não fui eu. E não foi você que roubou os nossos robôs de construção e tudo mais que tinha aqui? Quem foi? Johnny! Por que tá todo mundo gritando que nem o papai? Porque, Jonathan, você roubou nossas coisas. Cadê as minhas luvas agarradoras? E o dirigível Bling? Você arruinou a minha surpresa gasosa pra minha querida Susan. Eu preciso do meu super traje de volta, Johnny. Se não, como eu vou destruir você? E onde está o meu raio de gelo e minha máquina de raspadinha? Por que todo mundo acha que fui eu que roubei? Bom, você tem um histórico de pegar emprestado as coisas dos outros. Ah, peraí. Diz uma coisa que eu já peguei. Amiga nave. Não fui eu. E minhas bombas de gelo. Não fui eu. E o meu amaciador de chiclete de platina que ajuda a fazer bolas super grandes. Ah, isso aí eu posso ter pego mesmo. Então tá, Johnny. Se você não pegou nossas coisas, quem foi? Eu aposto que eu sei e vou mostrar pra você. Quem? É nossa pistola de raio-x. É, eu peguei emprestada pra ver o que tinha na geladeira. Você tá safo. Você tá limpo. Você comeu moedas? Nunca ouviu falar em cofrinho? Que foi? Eu pensei que fossem de chocolate. Então tá. Se ninguém aqui é o ladrão, então quem é? Johnny Teste. Eu vou destruir você. Ah, sim. Eu vou perder o desfile. Tá bom. Quem é você? Eu sou o super mega cara vilão. O quê? Você não é super nem mega. Na verdade, você é bem pequeno. É. Mas eu sabia que vocês todos viriam aqui culpar o Johnny. Então cairiam direitinho na minha armadilha. Não! Aguenta aí, Duke. Corra o quanto quiser, Johnny Teste. Eu prenderei você quando vier resgatar as suas irmãs, como você sempre faz. Rapaz, esse cara me conhece. Me tira daqui, Johnny. Eu tô congelando. Não dá, cão. Ele tá fugindo. Vamos dentro. Calma, filho. Paradinho aí. Você tem carteira para dirigir cubo de gelo? É, ou aí não é um cubo de gelo. É um cão congelado. Ah, então você não precisa de carteira para dirigir um cão congelado. Tenha um bom dia, então. Aguenta firme, Duke. Ah, não. Perdemos eles. Não perdemos eles. Ultrapassamos eles. É um dirigível, não um foguete. E alá. Tá legal. Nós temos que derrotar esse novo vilão, salvar as minhas irmãs e ir pro desfile. Acha mesmo que pode laçar um dirigível? Eu tô com o chapéu de cowboy, não tô? Opa! Você é ruim, Johnny Teste! Mandou bem, cowboy. E agora? Olha, nós vamos detonar esse novo vilão, hein? Dois, três, vai! Boa aterrissagem, Panaka! Ah, não. Ah! Como mascar chiclete vai salvar as suas irmãs? Ah, sim. Não é horrível quando chiclete fica grudado no fundo do seu dirigível. Eu te salvo, Johnny! Ai! Viu? Totalmente salvos. Nós nunca vamos ser salvas. Cara, esse vilão novo é bom. Como é que é o nome dele mesmo? É... Super Mozzarella e Presunto no Pão? O quê? É, não. Eu acho que é super fã de violino bobão. É super mega cara vilão! Não, não. É verdade, Duke. É Presunto no Pão. Boa ideia, Johnny. Ser preso para nos tirar aqui de dentro. É, claro. É isso. É tudo parte do meu plano. Ele não tem plano nenhum. Mas o vilão está com nossos robôs. Fiquem de olho neles! E não importa o que façam, não deixem eles chegarem perto daquele cofre cheio de coisas deles. Eu não quero ninguém estragando os meus planos secretos do desfile. Por isso ele nos prendeu? Para poder estragar o desfile. Nunca vamos sair daqui. Precisaríamos de uma broca de diamante para cortar essas paredes. A gente tem que pedir a esse vilão antes que ele faça alguma maldade com o Pork Belly e com o desfile. Ah, não sei não. Não é tão ruim estarmos trancados aqui juntos. Eu até acho meio romântico. Susan Teste, casa comigo, amor. Diga sim e qualquer um dos meus dentes de diamante poderão ser seus. Para sempre. É, Gai, não! Espera aí. Você disse que diamantes poderiam cortar essas paredes? É, disse. Beleza. A Susan vai casar com você. Oh! Que dia glorioso! Oh! O quê? Mas eu não disse nada sobre me casar. Mas só se você tirar ela daqui. Eu vou tirar a gente daqui mesmo que eu tenha que mastigar uma saída. Ah! Ela tava certa. E diamantes cortam pedra mesmo. Você não tinha acreditado? Eu só achei que ia ser divertido ver ele tentando comer a parede. Mas deu certo! É! Eu consegui! Susan Teste será a minha! Ai! Bom, talvez até a próxima vez. Até parece. Bom, não deu certo. Au contraire. Malvado. Bom de novo. Aí, robôs. Conserta uma parede pra mim. Tá ventando muito. Claro, Johnny. Uma vez robô de construção, sempre robô de construção. Cofre forte. Mantenha a distância. Ótimo! Agora só temos que abrir esse cofre pra pegar nossas coisas. Veja isso comigo. Tão azedo que queima. Agora é só salvar Pork Belly e o desfile. Minha torradeira. Não lave sapatos de mola? Minha magna de raspadinha. Corda super grudenta. Como é que a gente vai vencer ele com essas porcarias? Bom, se tem alguém que pode transformar uma coisa inofensiva em destruição em massa, é o Johnny. Verdade. E eu tenho recortes de jornal pra provar isso. Vamos mandar ver. Que estranho. Eu pensei que o Super Mega Melon fosse lançar o seu plano diabólico pra destruir o desfile e começar a dominação mundial. Pois é. Isso tá muito chato. Eu não sei como vocês dois fugiram, mas eu não vou deixar que estraguem o meu dia. É? Fala isso pra eles. Quem caiu na armadilha do outro agora? Torradeiras, atirar! Hum, nada mal. Hum, nada mal. Ataque de casquinhas! Sapatos de mala, agora! Aaaaah! Aaaaah! Ai! Aaaaah! Ai, minha Susan! Naaaaaaaaah! Dá um beijinho no seu herói Ega, não! Desistam agora! As suas armas vagabundas não são páreo para as minhas super mega armas! Ah, que isso? Ah, é? Vai uma grudadinha aí Não! Então, quem será que é esse mestre do mal? O perfeito? Mas por quê? Eu queria impedir vocês de arruinarem mais uma comemoração de Pork Belly Achei que sem suas armas e invenções ficariam sem poder Mas ainda assim estragaram o desfile É, tem certeza disso? É isso aí! Bom, eu acho que se você não pode detê-los É melhor juntar-se a eles E você achou que ir ao desfile era uma má ideia? Nós salvamos o dia! Quem diria que Pork Belly acharia uma super mega batalha tão divertida, né? Johnny no Comando Vamos lá! Eu preciso chegar no açougue antes que o bolo de carne todo seja levado Não esquece que vai deixar a gente no instituto A gente precisa pegar um aparelho pra uma experiência que estamos fazendo Meninas, obrigada pelo condicionador turbinado Mas era pra dar mais vida e volume ao meu cabelo Não pra ganhar vida e corpo Por favor, me leva no salão agora Isso não para de crescer Até mais, gente fina! Divirtam-se! Entra no carro, Johnny! Ah, não tô afim! Além do mais, eu sei me cuidar, pai Eu sou super responsável Tenho todos os números de emergência na memória E o Duque é o meu cão de guarda Treinei ele pra fazer isso Sua mãe e eu não ficamos tranquilos em deixar você sozinho Ah, pai! Qual era a sua idade quando seu pai te deixou no comando? Ah, é... é... Provavelmente a sua Hum, amor Tá legal, eis o trato Você tá no comando pela próxima hora Mas isso vem com algumas responsabilidades Um, sem amigos na casa Dois Nada de gula e deixe a cozinha arrumada Três Fique longe do laboratório e longe do nosso último experimento Um microbesouro Ele é muito destruidor e pode cavar através de qualquer coisa Então não solte ele Tá, tá, entendi Sem besourinho de laboratório Isso parece ser chato mesmo A gente já passou por isso Estar no comando é coisa séria Se você se enrolar, tem uma última alternativa Uma senha secreta Pelo amor dos absurdos Fica, que senha idiota é essa? Ah, tá, esse tipo de senha idiota Tá legal, a hora é essa Susan, qual é o caso? Estamos prontos para a ação? Desculpe, general Não há problema algum O Johnny falou a senha secreta em voz alta acidentalmente Então vocês não estão em perigo iminente? Não dessa vez Sinto muito, rapazes, alarme falso! Sorvete! Ah, eu espero que tenha o meu sabor preferido Camuflagem Ah, tá, Johnny Você está no comando Não me decepcione Tá, Johnny no comando Mete o pé, pisa fundo Tchau, tchau Oi, casa Johnny no comando Johnny no comando do almoço Johnny no comando da zoação Johnny no comando de tudo Sabe, de todos os rangos Eu acho que o pastrame É o mais aerodinâmico E aí, olha essa bagunça Relaxa, Johnny no comando Um aspirador de pó automático voa Vamos levar esse sandubinho aqui pra sala e quebrar tudo Isso vai ser irado Isso pode ter sido um erro Isso com certeza foi um erro Ai, ai, ai Ai, ai Ai, troféu, obrigado por participar dos seus pais das Olimpíadas do bolo de carne Ah, não Tô falando que o Johnny é goleiro Tô entediado, e agora? Pro laboratório Ai, as suas irmãs pediram especificamente pra você ficar longe Então vamos Ratinho de foguete? Chato Aparelho anti-chatice? Muito chato Ai, que tédio Ai, o que é aquilo? Ah, nada, nada Nadinha mesmo É só o microbesouro mortal das suas irmãs Isso aí é perigoso? Afaste-se desse inseto Ah, que que foi? Ele tava entediado por falar nisso Que tédio Ai, com certeza Bolo de carne E como está o seu fim de semana? É, o meu está legal É, eu tô aumentando o estoque A minha esposa está no salão As meninas estão na delas O meu filho tá em casa Eu deixei ele no comando No comando? Quando eu era garoto E meus pais me deixaram no comando Eu derramei suco de uva No melhor paninho da minha mãe Maneiro Ah, eu tenho que pegar os outros E ir pra casa Antes que o Johnny destrua a casa Interessante Postar pequenos fatos sobre o seu dia Parece chato Mas nem tanto Eu sei Esqueceram de mim Johnny no comando O que você acabou de postar? Esqueceram de mim, Johnny no comando Por quê? Festa! Festa! Por isso Johnny tá no comando da festa Uhul! Instituto de Ciência de Pockbelly Garotas, garotas! Vamos, vamos, vamos! Garotas, sem tempo pra papo Temos que ir pra casa Não me leva a mal, Magda Mas pra certas funções A noção de profundidade é importante Vamos lá Ainda não acabou? A arte requer tempo Não temos tempo Temos que salvar a nossa casa Ah, meu cabelo A gente pode colar depois Vamos, vamos! Eu tô livre, eu tô livre Isso é que é treinamento pra goleiro Irado Isso é mal Muito, muito mal Johnny, os seus pais vão chegar em casa em 20 minutos Eu vou levar 15 pra limpar tudo Relaxa O Johnny tá no comando da casa Não tá ruim É, isso aí tá ruim É, você está mesmo no comando De ficar de castigo pelo resto da vida Eu sei disso, cão Ah, oi mãe Oi, filho Eu só liguei pra saber se tá tudo bem Ah, não podia tá melhor, mãe Aqui em casa tá tudo sob controle Eu falei Tá tudo bem Nós devemos chegar em 10 minutos E eu tô careca Nos vemos logo Tá bom, então eu vou desligar o telefone E você sabe Assumir o controle Tchau Eles chegam em 10 minutos Será que ainda pode piorar? Come, 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 come Johnny, nós temos que prender esse micro-mesouro Antes que ele coma toda a... Casa Tá legal, eu não tô mais no comando Vaza todo mundo Acabou a diversão O Dave tá no comando da casa dele Uhul É impossível eu consertar isso a tempo Ah, pelo amor dos absurdos A hora é essa Espera um segundo, nós fizemos isso? Não, nós fizemos E nós significa ele aqui Eu preciso que consertem minha casa É, minha gente, olha só O exército é melhor em destruir casas do que construí-las, não é? Então, olha, é isso Johnny tá no comando Me ajuda a consertar a casa, senão nunca mais ajudo você Eu te ajudo pra caramba Positivo, vira um homem, então vai, 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 vai Engarrafamento? Num sábado? Saiam da frente, temos uma caça para salvar Cortinas sempre animam uma sala É uma questão de astral Sai, sai Voa lá, sua casa nova Uhul, sorvete, hora de recompensa, garotos Vai, 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 vai Entra na casa Chegamos Ué, já passou uma hora? O tempo voa quando a gente se diverte Não que eu tenha me divertido nesse tempo Ai, o que houve com o seu cabelo? E eu pensei que se fosse trazer bolo de carne A cozinha está impecável E também não tem sinal de visitas O microbesouro está bem Estamos orgulhosos de você Nós te deixamos no comando e você provou Quem mexeu? Melhorou Mas o que é? Aí, teste A festa do Dave foi ruim A tua foi melhor Foi Johnny Ninguém mandou me deixarem sozinho em casa por uma hora Tchau